Um ano e três meses e esse pequeno buraquinho parece até uma búlica de bolinho de gude, tá simples. Estamos aqui no Grajaú, na entrada próxima ao Parque Estadual do Grajaú e o que encontramos aqui é inenarrável o absurdo. Largar os contêineres tudo aqui. A prefeitura veio aqui, deixou o maquinário, largou o ponto de maquinário e o que nós vemos hoje é desboa fin natura, lixo, bichos e uma população aqui da região querendo o resultado, querendo que o serviço seja prestado. Porra, absurdo isso, cara. É, pessoal, nós recebemos algumas denúncias de moradores aqui da região nos nossos gabinetes. A gente recebeu várias mensagens de moradores aqui falando e viemos aqui, eu já conhecia, era um buraco crônico, mas a gente não sabia que tinha se transformado nessa cratera lunar, numa importante rua do Grajaú, na entrada do Parque Florestal do Grajaú, lugar onde as famílias, as crianças estão sempre presentes. Infelizmente, os moradores dessa região, das casas aqui para cima da rua, sequer podem ir e vir, porque tem essa cratera no meio da rua. Mais um absurdo da prefeitura do Rio de Janeiro, símbolo do descaso, da omissão e, sobretudo, da incompetência ao cuidar das pessoas.